O examinador na questão A pergunta as duas categorias de grandezas físicas. Ora, nós temos a grandeza física escalar, que é definida por sua intensidade ou módulo. E a grandeza física vetorial, que, para ser definida, é necessário definir sua intensidade e sua orientação, ou seja, a sua direção e sentido. Agora vamos preencher a tabela. Em mecânica, vamos citar uma grandeza física que se encaixa na primeira categoria. Aqui defini a primeira categoria como grandeza física escalar. Em mecânica, podemos definir massa como sendo uma grandeza escalar. A unidade de massa é o quilograma no sistema internacional. Em mecânica, podemos definir como grandeza vetorial, aqui defini como a segunda categoria, a grandeza física força. A força é definida por sua intensidade, sua direção e sentido. Em eletricidade, a primeira categoria, aqui, grandeza física escalar, pode ser a corrente elétrica. Corrente elétrica é uma grandeza física escalar. Sua intensidade a define. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampera. Em eletricidade, a grandeza física vetorial que pode ser citada é o campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Ela é definida por sua intensidade, direção e sentido. A unidade de corrente elétrica é uma grandeza física. A unidade de corrente elétrica é uma grandeza física.